Tenho o meu grande amor Deus que me presenteou Preenchendo com o seu calor O meu coração Minha metade, meu par Tuas vidas, um olhar A verdade que nasceu assim Com toda emoção Agradeço por te encontrar Tua estrada é meu caminhar Pois teu amor Grande amor Meu grande amor Amém 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 Amém